Sejam bem-vindos ao canal, sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo e agora é a vez de mostrar algumas fotos da extinta viação trindadense da cidade de Florianópolis, Santa Catarina Mandar um grande abraço para todos vocês que moram em Santa Catarina e também mandar um grande abraço para todos os motoristas Se gostaram do vídeo, já deixe seu like e compartilhe com seus amigos Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber diariamente vídeos novos que estarei fazendo aqui no canal E também deixe seu comentário E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos E também deixe seu like e compartilhe com seus amigos Obrigado.